Essa letra aqui no Rio de Janeiro, foi a segunda letra que eu escrevi para uma música que junto com o Samuel, né, Samuel Rosa. Havíamos feito nossa primeira parceria, uma música de futebol, essa aí eu tinha essa letra e mandei o Samuel musicou, essa foi o contrário. Eu estava aqui no Rio, eu estou policiando pra cá, Samuel mandou uma fita cassete e chegando no hotel, assim, tarde, depois como esse, assim, que termina esse voo e tal, e eu ouvi a canção e muito rapidamente escrevi aquilo, uma história vivida mesmo, essas coisas ficam simples, sabe, você escreve lá. É, eu sei que isso vai acontecer comigo, né, e pra cantar essa canção, vou chamar meu filho, nós vamos dividir. E o mundo que nós perdemos, vamos pra cá, Samuel. E o mundo que estava bom, só pra saber a esquerda, que resposta é meu. E o mundo que está bom, só pra класс com capítulo. E o mundo que está bom, só pra saber o que está acontecendo, coroa, que vocês dobram. E o mundo que estava vendo, o mundo que estava acontecendo, esse caderno eu sei que e que estamos. Eu peço nesses versos sérios Cuidado a Deus Espero que Deus aceite em paz É tipo que eu sou Contigo no que vai Adiante sem mais Aqui no mundo estou Eu quero continuar Distante Vem mais que eu tenho O que nós perdemos Eu vou pra trás do que Juntou A muita duro que eu estava tendo Só traz aquilo que você achou Peço nesses versos Meus teus Peço nesses versos sérios Meu Deus Espere que Deus aceite em paz É tipo que eu sou Contigo no que vai Adiante sem mais Aqui no mundo estou De um todo em mar Distante É paz É tipo que eu sou Contigo no que vai Adiante sem mais É tipo que eu estou Devido continuar Distante Estão dentro O que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais possui Você está vendo Você está vendo O que está acontecendo Esse caderno já sei Que ainda estamos Peço nesses Eu peço nesses versos sérios E eu peço nesses versos sérios Que ainda não me importe O que é porque... Estão vendo A espécie de brilhaçando Eu peço nesses versos A CIDADE NO BRASIL